A TV Viva Cairu embarcou na regata Salvador-Garapuá, fizemos parte da equipe Papa Léguas. Chequinha viu, confirmando aí, Papa Léguas na raia. Vou dar vontade, hein. Um veleiro de competição que vem se destacando e levando o nome da Bahia pelo Brasil afora. Muito trabalho em equipe, organização e estratégia. Sob o comando do velejador Maurício, o Papa Léguas está disputando pela segunda vez a competição, a qual levou o primeiro lugar no ano passado. A largada da regata aconteceu às 9h30 do Centro Náutico em Salvador, até a Enseada de Garapuá, no arquipélago de Tinharé. Há 60 embarcações escritas na regata, navegaram 35 milhas náuticas até a chegada em Garapuá. A chegada em Garapuá é realmente linda e emocionante. A cor da água já é possível se encantar pela beleza natural de Garapuá. A Enseada ficou charmosa com tantos veleiros, que inclusive iluminaram a praia à noite. Uma vila náutica foi preparada para receber os velejadores e seus convidados. Uma vasta programação de três dias animou o vilarejo tão pacato de Garapuá. O evento foi realizado pelo Iate Puberatu e pela flotilha de veleiros de Oceano da Bahia. E contou com inúmeros patrocinadores. Estamos aqui realmente parceiros que acreditam no evento, que colaboraram com a gente de forma direta. Então não posso deixar aqui de lembrar da Z6 Náutica, que acreditou realmente no nosso evento, abraçando a causa e abrilhantando com várias coisas realmente importantes para o nosso evento. Quero também agradecer ao Luiz Mendonça, que pelo segundo ano ele entra também como parceiro. O grupo Luiz Mendonça. Quero também agradecer a Heineken, que foi importantíssima para o nosso evento aqui. Com o Barris de Chope aqui, que está sendo muito top do nosso evento. Quero agradecer também o grupo, é Grégora. Quero agradecer também a Fevoba Bahia e a Concept, que é o Condomínio Concept de Garapuá. A Vega Aratuia de Clube, que é importantíssimo aqui para a gente aqui. E é isso aí. E a pousada Porto Veleiro Garapuá, que é muito importante para a gente aqui. Os colaboradores da pousada, a Dona Miriam também, que está aqui no comando. E, para finalizar, a Prefeitura de Cairo, em nome do prefeito Décio Meirelles e do secretário de Turismo, Cláudio Grita.